Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto aqui muito importante e que não é muito falado no meio da orquidofilia muitos cultivadores de orquídeas já sabem sobre isso fazem isso porque é muito importante mas aqueles cultivadores mais amadores podem ainda não ter noção da importância que tem esse procedimento aqueles cultivadores comerciais eles sabem dessa importância e eles seguem a risca esse procedimento para que não venha ter problemas no seu cultivo o assunto do qual eu irei falar aqui agora pessoal é justamente sobre a madeira do nosso orquidário Zenivaldo, o que significa isso? então pessoal, quando a gente começa a cultivar as nossas orquídeas a gente se preocupa com muitas coisas como por exemplo a esterilização dos materiais que a gente está utilizando para fazer cortes, para fazer replantes o substrato no qual a gente vai colocar também precisa estar esterilizado precisa estar devidamente higienizado o esfagno, casca de macadâmia, o mix tudo isso a gente precisa ter preocupação em utilizar sem nenhuma contaminação só que a gente não pensa na madeira do nosso orquidário Zenivaldo, mas o que tem a ver essa madeira no nosso cultivo de orquídeas? olha só pessoal, a condição da madeira também é muito importante no cultivo de orquídeas Zenivaldo, não estou entendendo nada pois é pessoal, a madeira pode colocar tudo a perder se a gente não fazer os procedimentos necessários antes de construir o nosso orquidário não adianta a gente fazer todo esse processo aqui que eu já falei anteriormente esterilização do substrato onde a gente vai plantar as nossas orquídeas esterilização dos materiais se a gente não se preocupa com a madeira e eu vou reforçar sobre isso aqui hoje porque eu tive um problema sério e estou tendo por causa da madeira era algo, foi algo que eu fiz assim meio que sabendo mas naquele momento eu naquela correria por causa da chuva eu queria fazer o replante das minhas orquídeas e queria pendurar e eu acabei pulando uma etapa desse processo e agora eu estou tendo alguns problemas Zenivaldo, e agora o que é que você vai fazer? dá para corrigir? claro, dá para corrigir e já estou iniciando esse processo aqui de correção para evitar esses problemas então pessoal, o que é isso? o que é que está causando problemas nas suas orquídeas por causa da madeira? olha só pessoal, os orquidários comerciais os orquidários de grande porte quando eles constroem seus orquidários não tenham dúvidas eles esterilizam tudo até a madeira que será utilizada para poder fazer os seus orquidários são madeiras de serraria são madeiras que são madeiras de alguma forma tratadas mas a questão é o seguinte a gente não sabe de onde veio essas madeiras onde essas madeiras estavam armazenadas se estava diretamente no chão ou se estava em cima de alguma coisa ou se caiu, passou enxurrada em cima dessa madeira então tudo isso a gente precisa se preocupar porque se caso isso tenha acontecido a gente pode trazer doenças para as nossas orquídeas então os orquidários comerciais eles lá higienizam, passam fungicida para poder construir os seus orquidários e depois não ter problemas só que a gente que cultiva orquídeas no nosso quintal muitas vezes não se preocupa com o tratamento dessa madeira e foi justamente o que aconteceu comigo em dezembro aqui meados de dezembro, início de janeiro aqui na Bahia tivemos períodos de muita chuva e aí o que é que acontece? eu lá estava precisando fazer o replante das minhas orquídeas urgentemente e também estava tendo problemas com o substrato velho e como eu estava reproduzindo de certa forma as minhas orquídeas porque eu estava cortando também eu acabei ficando sem espaço e aí eu tive que organizar aqui o meu orquidário para poder eu pendurar as orquídeas e meio que na correria eu acabei utilizando madeira e essa madeira não era uma madeira tratada digamos assim, mais tratada como uma madeira de serraria que mesmo assim ela ainda precisa sim ser aplicada um fungicida e tal essa madeira estava ali embaixo de uma árvore ali passou enxurrada e eu peguei essa madeira naquela correria toda para poder fazer o orquidário e acabei utilizando a madeira sem higienizar pessoal, olha só o que aconteceu e eu acabei constatando que foi devido a forma como eu utilizei sem tratar a madeira que começou a surgir alguns problemas aqui com as minhas orquídeas porque a madeira, como eu já falei para vocês ela pode ficar lá armazenada que foi o caso dessa minha que eu tenho a certeza que ela estava armazenada lá no solo, no chão e provavelmente, provavelmente não certeza passou enxurrada em cima então aquilo ali acabou contaminando a madeira e eu agora estou tendo aqui alguns problemas pelo menos com umas três orquídeas e isso eu tenho quase certeza que foi decorrente do uso da madeira sem tratar Zenivaldo, o que foi que aconteceu? então olha só pessoal apareceu aqui três orquídeas minhas duas eu tenho certeza e uma está ali que inclusive é a minha orquídea da cadeira a orquídea que eu fiz o replante tirei da cadeira e coloquei na cerâmica mas essa da cadeira que está agora na cerâmica eu ainda não tenho certeza se é o mesmo problema mas as outras duas sim e essas orquídeas, as outras duas eu tenho certeza que elas foram contaminadas pela podridão bacteriana ou popularmente conhecida como podridão mole Zenivaldo, o que é essa podridão mole? podridão mole, podridão negra será que não é a mesma coisa? não pessoal a podridão negra ela é causada por um fungo então ela é uma podridão fúngica enquanto que a podridão mole ela é uma podridão causada por bactéria entendeu? então ela é uma podridão bacteriana e a bactéria causadora da podridão bacteriana da podridão mole popularmente conhecida é o Pectobacterium corotóvoro então este é o nome científico desta bactéria causadora da podridão mole como identificar a podridão mole? ou então como diferenciar a podridão mole da podridão negra a podridão negra pessoal ela acomete pseudobulbos ela acomete folhas ela é rápida também mas ela apresenta assim aquele aspecto negro como o próprio nome já diz e quando a gente aperta o pseudobulbo escorre aquele caldo negro ou então as folhas já a podridão bacteriana ela apresenta assim um aspecto de encharcamento na folha ou no pseudobulbo e ela não é negra ela é meio amarronzada entendeu? e quando a gente aperta ela exala um odor de fermentado então tem um caldo mas é um caldo com cheiro de fermentado de algo fermentado então diferentemente do que acontece com a podridão negra a podridão negra tem um cheiro ruim também um cheiro meio de podre mesmo mas a podridão bacteriana ela tem um cheiro de fermentado e ela também é rápida do mesmo modo que a podridão negra e são bem parecidas assim a forma de contaminação também pode afetar pseudobulbos pode afetar folhas as falenopes por exemplo as folhas são muito acometidas quando a planta é contaminada pela pela podridão mole catleias são acometidas principalmente pelo menos aqui comigo acontece dessa forma ou as poucas vezes que aconteceu dos pseudobulbos e inclusive eu vou mostrar aqui uma para vocês não aqui porque ela já está fora do orquidário e eu vou mostrar para vocês e também eu vou acompanhar aqui com vocês mas aí eu vou deixar para um outro vídeo para que esse não fique tão longo a minha catleia da cadeira que agora já está na cerâmica eu fiz o replante na cerâmica então eu vou acompanhar com vocês para ver o que é que está acontecendo com ela porque eu ainda não tenho certeza se é a podridão mole se for a podridão mole eu já vou cortar o pseudobulbo vou mostrar aqui para vocês e eu também tenho assim uma dúvida que pode ser também a larva porque eu estou vendo no nó do pseudobulbo escorrendo um pouco de seiva parecendo que tem algo comendo lá e fez um orifício não sei pode ser também uma larva mas também pode ser a podridão mole então eu vou fazer isso com vocês mais no próximo vídeo e em relação a madeira pessoal foi isso que aconteceu então principalmente uma fileira aqui todas as três orquídeas que foram contaminadas com a podridão mole estavam na mesma direção aqui desse lado aqui atrás aqui da câmera e inclusive a minha orquídea que é essa daqui que vocês estão vendo aqui essa dali que está com essas raízes aí ah não essa daqui é esta a orquídea da cadeira está do outro lado da câmera que loucura essa minha e ela está ali eu vou mostrar para vocês vou mostrar a outra também e todas elas estavam na mesma direção e foram contaminadas então isso significa que essa madeira aí ela está contaminada só que a madeira estava todas no mesmo local então eu vou precisar fazer uma higienização eu vou tirar as orquídeas como por exemplo aqui eu tiro todas as orquídeas aqui eu vou descascar aqui com um sacão depois eu vou passar um pano molhado com água sanitária pura em todas as madeiras para poder evitar que isso aconteça até mesmo porque tem restos de terra em cima então essa madeira pode ter sido contaminada no solo na enxurrada a bactéria está ali e quando chove cai em cima do substrato em cima da orquídea e ela acaba sendo contaminada então eu vou fazer toda a higienização para evitar que novos problemas surjam e agora eu vou virar aqui a câmera para poder mostrar para vocês o que é que está acontecendo olha só pessoal está vendo olha só isso aqui a orquídea está muito bonita olha só os pseudobulbos vigorosos mas esse pseudobulbo começou a aparecer esses problemas aqui nos nós inclusive tem algumas coxonilhas aqui que eu vou fazer a manutenção depois então eu vou cortar esse pseudobulbo aqui para poder a gente ver o que de fato está acontecendo a gente tem que ficar com dó não jamais porque senão o problema pode se tornar ainda pior imagine aí olha o pseudobulbo que eu vou ter que cortar pessoal olha só está vendo mas infelizmente isso tem que acontecer então pessoal olha só aqui a orquídea está vendo a três pseudobulbos os três últimos pseudobulbos eles não estão com esse problema aparentemente mas esse daqui esse que está com a folha amarela e esse aqui está com problema então se a gente abrir aqui pessoal é porque olha aqui ele tem um cheiro de de azedo olha tem um cheiro de fermentado então isso aqui é característico da podridão mole não era nem para eu estar abrindo eu só estou abrindo aqui só para poder demonstrar aí sai um líquido e o líquido tem um cheiro de azedo um cheiro de fermentado então isso aqui é característico da podridão mole o que é que eu vou fazer aqui eu vou cortar esse eu vou retirar ela daqui vou cortar esses dois pseudobubos aqui que estão acometidos e eu vou deixar ela num local vou aplicar enxofre vou aplicar fazer a higienização e colocar ela em um local para poder ver se eu consigo salvar mas eu não aplico nenhum produto tóxico então aqui eu trato as minhas orquídeas dessa forma sem pôr em risco as outras orquídeas então o primeiro passo que eu faço aqui é retirar então olha só tudo isso aqui são orquídeas que eu coloco aqui algumas aí já são descarte mesmo essa daqui eu vou ver se eu consigo salvar e é assim que funciona essas aí são descartes para poder queimar às vezes a gente ainda fica com aquela com aquela com aquela dó e às vezes a gente vê se tem alguma possibilidade ainda dela se recuperar mas isso aqui na verdade não vai se recuperar eu só vou aproveitar aqui os substratos os discos e tal porque eu vou precisar tirar o arame e tudo queimar as orquídeas e utilizar os discos aí para poder plantar outras depois que eu esterilizar deixar na água sanitária na água fervendo não sei eu só sei que eu preciso esterilizar eu não vou mostrar aqui o corte pessoal o que eu faço a gente só precisa cortar a parte contaminada da orquídea deixando apenas aqui não apresenta a doença e a gente fazer aí o nosso tratamento a sua maneira eu não recomendo nenhum produto tóxico porque eu não sou profissional da área então isso aí eu deixo lá para um agrônomo para que ele possa estar recomendando o melhor produto para quem estiver passando por esse mesmo problema está usando então pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês agora eu já estou ali com a minha faca esterilizada e no próximo vídeo eu estarei cortando este pseudobul para que a gente veja o que foi que aconteceu então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o joinha se inscreva no canal compartilhe o vídeo deixe lá seus comentários dúvidas sugestões e a gente vai dialogando muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau